Olá meninas, aqui é a Yasmin, tudo bem com vocês? No último vídeo eu mostrei pra vocês como é um dia livre comigo e hoje eu vou mostrar como é um dia ocupado comigo. Então eu começo já no serviço, estamos começando as preparações de Natal, então hoje nós vamos decorar a loja. Eu tô aqui tirando as medidas desses frames porque eu vou mudar a imagem e eu escolhi umas imagens lá no Pinterest com o tema da Disney, né? Natal da Old Disney. Então eu já tô aqui tirando todas as medidas, já imprimi as imagens e agora eu vou encapar elas pra poder colocar dentro do quadro. Eu escolhi duas imagens, na verdade a escolha dessas imagens foi porque quando eu era criança bem pequenininha, eu tinha uns quadros holográficos temáticos. Então isso me deu muita nostalgia, naquela época eu tinha medo, mas hoje me deu nostalgia e aí eu decidi reproduzi-los e ficou assim, olha só que lindo, que charme. Ok, passou assim o tempo e todo dia lá no meu serviço eu tenho um horário específico, onde não aparece ninguém, onde não tem serviço, onde não tem nada pra fazer. Então eu aproveito essa hora específica pra estudar e hoje a grade era de aula de coreano. Eu estudo outros idiomas também como japonês e francês e eu já tenho fluência em inglês. Além dos idiomas eu também estudo outros tópicos, então eu tô sempre lendo, tô sempre fazendo alguma coisa. E estudar é um hábito que eu amo e que já virou até hobby pra mim. E foi engraçado porque enquanto eu estava estudando a minha mãe chegou bem na hora e aí ela ficou impressionada vendo eu escrevendo essas coisas em coreano. E eu vou deixar pra vocês aqui o áudio do que ela falou. Ok, passou assim o tempo e finalmente estou no meu horário de almoço e aí hoje eu vou fazer o meu prato favorito que é macarrão com almôndegas. Então eu começo cortando todos os temperos que eu vou colocar no meu macarrão porque eu gosto bastante de comer essas verduras. E sem dizer também que deixa o prato mais bonito e mais saudável. Enquanto o macarrão tá no fogo eu terminei de cortar tudo e eu não sei se é só comigo, mas eu sinto muita sede quando eu tô na cozinha. Com vocês assim também? Deixem nos comentários. E aqui está o nosso prato. Gente, olha só que lindo e apetitoso que ficou. Vocês estão servidos? Enquanto eu como eu assisto o gameplay. Eu adoro fazer isso. E hoje eu tô assistindo ManiaDK, um dos meus canais favoritos. Enquanto isso é hora de dar checadinha nos meus filhotinhos. Porque quem tem x isso sabe o quanto eles são terríveis pra comer. Eles enrolam, enrolam. E faz de tudo pra chamar a atenção do dono menos comer. E agora eu vou tirar uma sanequinha porque daqui a pouco eu volto pro trabalho. Então, até daqui a pouco. Bye, bye! Depois disso eu voltei pro serviço, continuei a minha rotina diária normalmente, fiz tudo o que tinha pra fazer. Então, né? E finalmente é hora de ir embora. E hoje começou a chover, o que é ótimo porque tá muito quente ultimamente. Então assim que eu chego em casa, já liguei logo essas luzinhas de Natal. E hora da limpeza. Decidi tirar aqui um pouco da coelha dos móveis, porque realmente tava bem feia a situação. Dei uma limpadinha ali na mesa também. Que vocês vão ver daqui a pouco. Pra poder colocar a comida em cima e depois de uma varrida na casa. Meu serviço é horário integral. Então eu trabalho das 8 da manhã até as 8 da noite. Por conta disso, eu não tenho muito tempo pra fazer tantos vídeos como eu gostaria. Mas nada que seja ruim. E recentemente eu comecei a ter vício em lavar chinelos. Sim, gente. Todo dia eu chego em casa e eu tenho que lavar meu chinelo. Pra ter aquela sensação de limpeza, sabe? Agora é a hora da minha self-care night routine. Ou seja, depois da casa extremamente limpinha e arrumadinha. Nada melhor agora do que cuidar de mim. Eu senti que recentemente meu cabelo anda muito ressecado. Então hoje eu vou fazer uma humectação pra recuperar um pouco. E eu tenho essa rotina de cuidados comigo. Não só pela manhã, mas pela noite também. E todo dia eu faço alguma coisa. Como usar cremes clareadores. Clareadores, como usar protetor solar. Inclusive esses produtinhos aqui estão sendo os meus favoritos ultimamente. Que são protetor solar, hidratante e serum. E esse olhinho que eu usei pra clarear algumas manchas. Enquanto eu aguardo o tempo da humectação. Eu gosto de assistir os meus vídeos. Então eu tô aqui curtindo um pouquinho. E esse foi o resultado final. E eu acho que deu uma melhorada boa. As pontas estão bem mais leves. Gostei. E falando em cabelo. Depois que eu fiz o vídeo da Quirigiri. Eu fiquei viciada nesses lacinhos. Então eu comprei mais. Inclusive de outras cores também. Pra fazer o penteado igual dela. Com aquela trancinha fofa. Inclusive esses dias eu tô viciada. Nesse bruxadorante da Giovanna Bebe. Que é um cheiro maravilhoso. Ok. Depois de cuidar do corpo. Agora é hora de cuidar da mente. Então eu peguei logo aqui meu tablet. Pra arrumar algumas coisas do meu planner. E também pra fazer algumas leituras. Inclusive esse mês eu tô lendo esse livro chamado Playground. Eles falam que a página 40 é terrível. E aí eu já passei da página 40. Agora eu tô na página 67. E aí eu me questiono se isso é uma coisa boa ou ruim. Depois eu vou falar um pouco mais. Se eu gostei do livro ou não. O segundo é esse chamado Arrume a Sua Cama. Ele já é um livro de motivação. Cuidado próprio. Auto ajuda. É um livro muito bom. Eu tô bem curiosa. Já tô no segundo capítulo. Inclusive o segundo capítulo me chocou bastante. Gente, muito bom. Recomendo demais. E tem esse terceiro aqui que eu desisti. Chamado O Ritmo das Nossas Vidas. Eu acho que é esse o nome. E gente, nossa. O pior livro que eu li. Parece que foi uma mina de 13 anos. Dora Meira Confiqueira. Que escreveu. Horrível. E assim chegamos a mais um fim de dia. A mais um fim de um vlog também. Foi simples. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Agora tô aqui assistindo vídeo de ASMR. Tá bem relaxante antes de dormir. Tá chovendo inclusive. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E eu vejo vocês na próxima semana. Bye bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.